Oi, nação Alvinegra, tudo bem? Me chamo Eduardo Arruda, diretor de administração do clube, das categorias de base, futebol feminino, do futebol americano, do futebol de base de salão, futsal. Venho aqui em primeira mão para a Vozão TV anunciar a nossa contratação do nosso treinador do futebol feminino, Sérgio Alves. E estou também com o Rodrigo, nosso coordenador de futebol feminino, que também vai dar uma palavrinha aqui com vocês. Tá. O Sérgio Alves, como todo mundo conhece, foi uma escolha através de uma reunião, e foi o melhor nome colocado em pauta, e toda a nação Alvinegra já conhece. Queria agora pedir o Sérgio para dar uma palavrinha, apresentar aí como nosso novo treinador de futebol feminino. Olá, nação Alvinegra. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês, estando de volta ao clube, que todos vocês sabem, o carinho, o respeito, a admiração, o amor que eu tenho. E agradeço o convite do nosso diretor, o Eduardo, o Rodrigo, também o nosso presidente, o Robson de Castro, por mais essa oportunidade que estão me dando, dessa vez em comandar a equipe feminina. Então, para mim, não vai ser nada diferente, não vai ter nenhum problema em comandar a equipe feminina. O perfil, o trabalho vai ser o mesmo, com o mesmo profissionalismo, respeito, a mesma dedicação. E esperamos que, dessa vez, nesse nosso retorno diante agora do futebol feminino, nós possamos já, a princípio, conseguir a nossa grande e sonhada classificação da equipe feminina para a elite do futebol brasileiro. É isso aí, Nossa Alvinegra. Agora, acreditar no trabalho do Sérgio e dizer a vocês que, em primeira mão, Vozão TV acompanha todos os bastidores do futebol feminino na Vozão TV.